Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao maior show de lutas com o Brasil, Federação Fight 15, Tori Energy Edition, sejam muito bem-vindos! Muito bem-vindo a você que está acompanhando e a esse público que está aqui, Nesta noite teremos grandes lutas de MMA amador e profissional, masculino e feminino, e você é o nosso convidado especial! Federação Fight 15, Tori Energy Edition, tem um oferecimento, Grupo Avante, Pugel Beach Club, Fernando Magalhães Advocacia Especializada, Mercografi, Crude Peer, a cerveja oficial do Federação Fight, PH, Mídia Out of Home, Mix FM 90.1.3, Carlota Plus Fais e Modas, Programa Saber Viver com Melissa Paula, IES Festas, Mel Plus, Clínica Estética e Redes de Academia, Pari Energy! E sem mais delongas, vamos para o primeiro combate da noite, MMA amador, categoria B80 quilos, convidamos o atleta representando a academia Impacto Fight Club, Vitor Oliveira! E o seu aniversário representando a academia, Jaco Fightings, Wesley Bueno! Bebop! 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 Oito vezes senhoras e senhores recebam a nossa ringue girl Bianca Amaral que anuncia o primeiro round desse combate de MMA Amaral Previsão, três rounds de três minutos O árbitro responsável por esse combate será mestre Anderson Procópio O árbitro responsável por esse combate é O árbitro responsável por burrun hastigh Spreaddes O árbitro responsável por esse combate será mestre O árbitro responsável por esse combate O árbitro responsável por esse combate é chamado Bloco da Rush Aplausos 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 Obrigado. 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 Parabéns! 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 Obrigado. 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 Enquanto aguardamos o anúncio do resultado oficial, convidamos para o autódromo os empresários Fernando, da Rede Marieta, de anfitrião desta edição, e também os Júlios, do Yes Biffé, o Biffé oficial da Federação Fight 15. Fernando, que vai acompanhado do cracaço do América, em gol! Senhoras e senhores, já preparem a próxima luta, porque é na sequência de mediáticos após o anúncio. Muito bem senhoras e senhores Vamos para o resultado oficial do vencedor neste combate Após três rounds de três minutos Os juízes concoraram vitória por decisão dividida do córner Azul O que é o ribeiro? O que é oibeiro? O que é oibeiro? Tchau, tchau.